Olá, meu nome é Elis, eu sou sócia das sales imóveis e hoje eu vou dar uma dica saborosa. Você que está pensando em vir para Itupéba, conhecer a região, passear um pouquinho, eu vou dar as dicas dos melhores restaurantes para se comer aqui, tá bom? Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.